Ministro, ainda, como é de conhecimento do senhor, existem alguns estados em que ocorreram judicializações em relação aos respiradores comprados. É o caso do meu estado, o Rio Grande do Norte. Existe uma decisão vigente, com recurso já rejeitado, para a liberação de respiradores que o nosso estado comprou. E seria muito importante que o Ministério garantisse, junto à empresa fornecedora, o cumprimento dessa decisão judicial, já que a empresa alega, inclusive, que aguarda a autorização do Ministério, mas há uma decisão judicial. Então, é muito importante que vocês tenham esse gesto de fazer o contato, de verificar essa questão, para que esses respiradores que já estão autorizados pela Justiça de se destinar ao nosso estado sejam, enfim, liberados. E, por fim, eu gostaria de reafirmar o apoio às reivindicações que foram feitas pelos secretários de saúde na ocasião da reunião que tiveram com esse Ministério nessa semana, inclusive reforçando a necessidade de que esse Ministério faça uma campanha que estimule a população a adotar as medidas de prevenção, inclusive o respeito às medidas de isolamento. Não é possível que essa questão se torne dúbia. É uma questão que, com base nas evidências científicas disponíveis, é o que nos resta cumprir para que mais vidas sejam salvas no nosso país. Eu termino, presidente, prestando aqui a solidariedade aos mais de 8 mil mortos por essa doença, por essa trágica pandemia, e lembrando que no nosso país está havendo desigualdade até nas mortes. As pessoas pobres de periferia têm uma taxa maior de letalidade, as pessoas negras têm uma chance muito maior de morrerem por causa das condições em que vivem. E que a gente não deixe nunca de tratar essa questão da pandemia, tendo em vista o recorte de raça e classe que está acontecendo de forma muito grave, e matando de forma mais forte alguns setores da população. Obrigada pelo tempo, presidente. Obrigado, deputada Natália.